As duas principais facções políticas venezuelanas estão nas ruas em pé de guerra por causa das eleições presidenciais que deram uma vitória tangencial ao candidato no poder, Nicolás Maduro. Nas ruas de Caracas foram mesmo registados confrontos com as autoridades dos apoiantes de Henrique Capriles, que ficou a 265 mil votos da vitória, acusam a facção rival de fraude e dizem-se indignados com a decisão da Comissão Eleitoral de não proceder a uma recontagem de votos. Capriles insistiu novamente na recontagem ao dizer que, como os dois principais candidatos pensam ter vencido, toda a gente tem direito a uma recontagem. Nicolás Maduro reagiu à violência registrada nas ruas e apontou o dedo ao adversário. Você, o candidato amarelo, é o responsável por tudo isto, porque não respeitou os resultados por causa do seu capricho. O futuro é incerto. Nas crises políticas de 2002 e 2004, o país comeceu graves distúrbios sociais e também institucionais durante dias. Incluindo.